Ai, gente! Ai, a minha estreia do cartão finalmente tá chegando! E eu tô muito orgulhosa de E-Mem porque consegui chegar até aqui sem dar nenhum spoiler pra vocês. E por conta disso, hoje eu vou fazer um vídeo especial pra todo mundo. Só que antes, vamos ler os e-mails. Advertência, informações sigilosas divulgadas, multa, multa, última advertência por spoilers indevidos. Eu não lembro de ter dado nenhum spoiler do meu show. Tchau, gente! Beijo! Fui! Ah, mas tem bastante e-mail de fã também. Oh, não esquece de mandar e-mails pra... Adoro! João Victor. Oi, meu nome é João. E minha pergunta, Ani Malu, como você se sente apresentando seu próprio programa de TV? Gente, hoje eu vou justamente mostrar pra vocês um top 3 das coisas incríveis que vão rolar no meu show. Solta o quadro... E a top! Você recebeu a última advertência por ter dado spoiler! Anitta Maria de Lourdes, mais uma desce e a gente vai pro olho da rua! Ai, mãe! Mas, ai, eu não posso falar nada do meu show. Que coisa! Sem spoiler! Top 3 cenas incríveis do Ani Malu Show! Sem spoiler! Número 3! Vou provar a comida dos cartões, sim! E olha essa daqui! Hum, é de lambeu de peixe! Eu disse nada de pimenta! Próximo! Na sexta posição! Olha só o convidado babadeiro que vai participar do meu show! Tão ligado quem é, né, gente? Ai, esse dia foi incrível! Olha só como o bichinho tá feliz por ter participado! E no primeiro lugar... Você tá achando que não vai ter música? Ah, mas vai ter música sim, arroba! Uma competição disputadíssima pra saber quem é o melhor cantor do meu show! E olha só quem vai ser jurado! Lindinha! É um prazer estar aqui! Nunca fiquei tão feliz por ter perdido no paraúmpa pras minhas irmãs! Mordecai! É um prazer estar aqui! Onde é que eu tô? Eu canto? Eu... Princesa, caroço! Ah, eu imagino o seu prazer em ter a minha presença aqui, Anaju! Porque todo mundo sabe que eu tenho uma voz doce como os meus caroços! Ai, eu tô tão ansiosa! Em breve o meu show vai estrear e você vai poder ver tudo isso! É a princesa caroço! Oi, chefinha! Oi, Anaju! Você fez... Chef! Ai, você vai ficar tão orgulhosa de mim! Eu não dei nenhum spoiler no programa! Eu não mostrei nada! Como assim? Você não viu o e-mail que eu te mandei? E-mail? Uh! Ah, hoje era o dia de mostrar as cenas do seu show pro pessoal de casa querer assistir! Oh! Como assim? Essa garota que eu contratei não faz nada direito! Onde é que eu tava com a cabeça? Ai, meu globe!